Deus amado, eu quero nesse momento, eu vim gravar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês aqui nas redes sociais. Veja aí amado que está aproximando uma data natalina, onde o povo estão aí comemorando o natal. E chega mesmo a dizer, Jesus nasceu nesta data, 25 de dezembro. Mas na realidade o que está acontecendo é o seguinte, o povo nesta data, eles não lembram de Jesus, eles lembram do Papai Noel, Papai Noel que tem apresentado aí nesta data, o pessoal comemorando, dizendo que é o Natal, dizendo que é o nascimento de Jesus, mas na realidade Jesus não aparece. Mas, uma coisa que me chama atenção, eu fiquei pensando, todo aniversariante tem a data do seu aniversário. Eu pelo menos comemoro a data do meu aniversário, porque eu sei o dia que eu nasci, está registrado em cartório. Agora, quem pode afirmar para mim que Jesus nasceu no 25 de dezembro? Não temos um documento que relata. Então, não tem motivo de estar comemorando. Se torna uma data pagã, um dia como qualquer outro dia, mas o povo está voltado para esta data natal, 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 Natal aí dando muito movimento para os comércios. Pessoas iludidas com esta data, dando presente, troca de presente. Na realidade, sabe quem aparece na data do dia 25? Não é Jesus, é o Papai Noel com saco de presente. E o povo está iludido. Isto, amado, é falta de sabedoria. É falta de entendimento. Se você tivesse um documento, dizendo que ele nasceu no 25 de dezembro, aí você poderia acreditar. Mas como vou acreditar? Eu não acredito. Eu respeito a tua fé. Não estou que estou duvidando da tua fé. É teu direito, a tua fé, você crer, você acreditar que ele nasceu no 25 de dezembro. Mas eu não acredito. Por quê? Eu não tenho uma data, eu não posso acreditar numa coisa que eu não tenho certeza. Então, é o motivo de eu vir gravar esse vídeo para você que está aí preocupado, comemorando, dando presente, troca de presente, comércio lotado, as redes lotado e o povo nessa aí. Entre o janeiro, todo mundo endividado. Todo mundo no vermelho. Porque as lojas venderam para você em 12 pagamentos. Você ficou 12 meses pagando aquilo que você compra do teu cartão de crédito. Neste Natal, neste final de ano, as lojas fazendo promoções. Não é que eu sou contra você comprar. Você tem o direito, é teu direito. Você pode comprar, pode aproveitar as ofertas, pode aproveitar as promoções. Mas tudo com sabedoria, para você não endividar. Esse foi mais aí um vídeo para você. Está aí no canal Família Abençoada IPBA. Se esse canal tem sido de utilidade para você. Se você gosta do canal, gosta dos vídeos, gosta... Se inscreva, se ainda não se inscreveu, aí nas redes sociais. Deixa teu like.